Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje vou ensinar o passo a passo do tapete canudinho. Vamos lá? Primeiramente vamos precisar de uma base de 64 por 39 e vamos riscar uma linha aí de um centímetro e meio, tá? Essa base é de 100 gramatura, como vocês estão vendo, tá? Vai terminar lá em cima, ela começa embaixo e termina em cima. É um centímetro e meio, tá? Eu fiz essas linhas aí, só pegar uma régua e medir, tá bom meninas? Vamos precisar também de malhas cortadas em canudinho, como vocês estão vendo, acho que é lilás, né? roxinho e um lilás clarinho. Eu escolhi essas três cores, tá? Sempre começamos aí, você pega a sua base, mede no meio, dá um risco, aí dobra no outro lado, dá um risco, faz tipo uma cruz no meio, tá? Sempre começamos aí na lateral, no meu caso eu começo aí, respeitando essa linha aí pra uma guia, né? Pra que todos os retrocessos ficam na mesma posição. Vocês vão colocando e passando a máquina na custa, aí na canudinho, tá? Canudinho tem que ficar no meio certinho da linha, tá? Esse tapete fica lindo, meninas, lindo mesmo, já fiz vários, esse daí eu fiz o menorzinho, pra tá mostrando pra vocês como que eu faço, tá? Isso é agora a finalização da primeira camada, vou finalizar agora a primeira camada, como vocês estão vendo, agora a necessidade de fazer um retrocesso, tá bom? Não esqueça. Agora vamos para a segunda camada. Vai seguir a mesma linha, tá bom? Agora a segunda camada. Vocês vão precisar de um paninho, uma toalhinha pra colocar em cima, pra que o canudinho não te atrapalhe na hora de colocar outro canudinho, tá? Agora vamos fazer o lilás clarinho. Vocês me perdoem aí pela... Mãe? A luz, tá? A luminosidade tá bem clara pra poder vocês visualizar bem. Só que... Eu já tô fazendo a configuração da minha câmera pra ficar melhor a visualização de vocês aí. Mãe? É que isso é assim. Agora vamos finalizar a segunda camada. Lilás clarinho. É no mesmo procedimento, tá? Não é difícil, menina. Esse canudinho eu cortei com 11 centímetros, tá? Achei que ficou uma altura legal para o canudinho. Já vou tirando a linha. Agora vamos para a terceira camada. Fizemos duas, né? Agora vamos pra terceira camada. Vamos usar o nosso paninho, né? Ajuda muito, tá vendo aí? Aí fica aquela base livre pra você tá trabalhando. Você pode tá pegando de um a um. No meu caso eu pego de quatro em quatro. Tá vendo aí? A primeira eu peguei um a um pra mostrar pra vocês. Agora eu tô pegando de quatro a quatro. Olha que legal. Rende mais, né? Vocês colocam o canudinho no meio certinho, tá? Da agulha, hein? Metade do canudinho na agulha. Finalizamos a terceira. Agora vamos para a quarta camada. Eu adiantei o vídeo pra não ficar muito, muito longo. Esse lado aí você não coloca. Você coloca nesse lado aí. A parte lisa pra cima, tá? E a parte que tem uma... Aquele dobradinho de costura pra baixo. Agora vamos prosseguir o vídeo, tá? Pra vocês... É tudo a mesma coisa, tá? Todas as linhas você vai colocando desse jeitinho aí. Agora chegamos na parte do lilás clarinho. Aí tomar cuidado nessa parte da volta aí, ó. Na hora de fazer a curvinha, vocês colocam... Tá vendo? É só... Não tem mistério, menina. É muito fácil. Eu aconselho riscar que nem eu risquei. Um centímetro e meio de distância aí das linhas, tá? Porque eu cortei esse canudinho com 11 centímetros. Você riscando com giz, que o giz apaga depois, né? Vocês vão poder seguir sem ficar torto, né? E rende mais o trabalho já com a base riscada aí, tá bom? Já estamos quase finalizando o nosso tapete, canudinho. Essa é a parte do meio, já. O que vocês estão achando do meu vídeo, meninas? Se vocês estão gostando, deixe o like de vocês, desde já. Compartilhe com seus amigos, tá? Aí nas redes sociais, WhatsApp. Para que todos venham conhecer o meu trabalho, tá? E se você ainda está assistindo agora pela primeira vez, sejam bem-vindos ao meu canal, Cleide Rodrigues. E se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho para estar recebendo novas notificações, tá? Assim que eu postar vídeos, vão estar recebendo em mãos aí. Tá bom, meninas? Comente abaixo dos vídeos que estarei respondendo, tá? Qualquer dúvida. Pode deixar aí as suas críticas também. E recebo de uma boa. Tá ficando lindo, né? É muito bom fazer esses tapetes. Esses tapetes, eu aconselho vocês colocarem, assim, na beira de cama, quartinho, entendeu? Assim, a entrada de porta de sala para limpar a pé não é muito bom, não, porque ele é canudinho, né? Vai ficar cheio de areia lá para dentro, assim. Vai ficar legal, não. Aconselho mais para colocar em quarto, na sala, entendeu? Agora chegou o grande final, a finalização, tá vendo aí? O risco. Vamos seguir todo em volta daquele risco aí, que ficou um retângulo fininho, né? Não tem mistério. Para poder os canudinhos não atrapalhar, vocês podem estar usando tesoura. No meu caso aí, uma tesourinha pequena, para poder estar fazendo, ajudar a segurar os canudinhos, né? Não é difícil, meninas. É muito fácil. Desde já agradeço vocês, tá? Fazerem parte desse canal. Esperem colocar novos vídeos para vocês. Tá bom, meninas? Ficou maravilhoso, né? Aí, chegou a finalização. Tá boa a última linha. E é importante você fazer uma segunda costura, tá? Em todo ele, assim, os canudinhos, para ficar uma costura bem reforçada, tá? Eu não mostrei todos, porque para não ficar o vídeo muito grande. Mas dá uma segunda costura aí, todos eles, tá? Olha que coisa fofa. Ficou linda, né, meninas? Olha que lindo. Ficou um lilás. Eu sei que na câmera não dá para vocês visualizar, mas ficou um lilás super bonito mesmo. Muito lindo. Ficou todo perfeitinho, tá vendo? Como segue a linha direitinho. Fica lindo, lindo. Ficou um tapete maravilhoso. Para vocês que vendem, para vocês que gostam de presentear a família, os amigos, aí dá uma sugestão, tá? Bom, termino o vídeo aqui com um grande abraço e um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, tchau. Tchau, tchau.